Gente, Raquel da Educação Canina, de volta aqui com vocês. Hoje a gente vai bater um papo sério sobre... Vou responder um comentário que veio do YouTube que eu acho que é mais um dos pontos relevantes que fazem com que o trabalho com os cães e a educação dos cães hoje no Brasil continue andando para trás. E o motivo pelo qual eu quero falar sobre esse comentário é porque isso é uma coisa muito comum. As pessoas tendem a procurar sempre a resposta do que é certo, do que é errado, com base no que a maioria faz de certo e errado. Então, o ponto aqui é a gente conversar sobre a importância de vocês entenderem que a referência de vocês nunca foi a maioria, nunca deve ser o que a maioria faz e por que isso arrasta o nosso mercado para trás. Não só o mercado de adestramento, mas, na verdade, tudo o que a gente faz na vida da gente. A gente tende a procurar sempre a resposta do que a maioria faz e é por isso que a gente não anda para frente. Por isso que tem muito mais seguidores do que líderes no mundo, isso é super interessante porque muitos de vocês fazem perguntas constantes sobre liderança e, normalmente, vocês são as pessoas que caem nesse tipo de armadilha com mais frequência. Então, sem mais delongas, eu vou ler a pergunta, vou ler o comentário e vocês vão entender por que eu vou chegar lá. O comentário é público, está aqui no meu canal do YouTube. Quem quiser entrar lá pode achar, vai achar esse comentário. E o comentário diz o seguinte. Olá, olha, muito legal o início do seu vídeo, mas... Então, é aqui onde começa o elemento de crítica e vocês vão entender o que a pessoa quis dizer. Mas, de novo, eu acho muito perigoso esse discurso de cola eletrônico desde o início e para tudo. A grande parte das pessoas não sabem nem qual intensidade do cola eletrônico devem usar. Então, olha, já de cara o que a pessoa quis dizer aqui é por que a maioria, na percepção dessa pessoa, faz errado, já é perigoso. Aí ele diz o seguinte. Ou ensinam o cachorro a aguentar o estímulo no colar ou só fritam o cachorro no colar. Do meu ponto de vista, esse discurso fácil de que o cola eletrônico serve para tudo, no final das contas, só contribui para piorar a imagem do equipamento. Então, olha que interessante. Por que essa pessoa acha que boa parte das pessoas que usam cola eletrônico não sabe o que está fazendo, incentivar e falar e educar o público sobre cola eletrônico na visão dessa pessoa está errado? Olha como o discurso começa a ficar sem lógica. Aí ela diz, de novo, do meu ponto de vista, esse discurso fácil de que o cola eletrônico serve para tudo, no final das contas, só contribui para piorar a imagem do equipamento. Como que eu poderia contribuir para melhorar a imagem do equipamento se eu não falar dele como uma opção simples? Olha só. Aí ele diz, porque parece que é um equipamento muito simples e mágico de usar. É simples de usar. É. Aí ele diz aqui, e tem muita gente que só sai fritando o cachorro por qualquer coisa, achando que essa é a única solução para ter um cachorro mais calmo em casa. Vamos falar sobre isso. Por que esse comentário é perigoso? E por que esse comentário diz muito sobre a forma como as pessoas agem hoje em dia? A argumentação que essa pessoa usou foi nada mais do que... O único ponto que ela trouxe de argumentação para a conversa foi que existe muita gente no mundo que usa o cola eletrônico errado. Se você pensar que existe muita gente no mundo que usa o cola eletrônico errado, não seria produtivo e educativo ter pessoas como eu falando do benefício do cola eletrônico e desmistificando esse mistério por trás do colar? Porque, de fato, o cola eletrônico é simples de usar assim, não é complicado. Ele não é mágico porque não existe mágica no mundo, mas ele está longe de ser uma coisa complexa de usar. E esse comentário foi deixado, o senhor me dando, numa live recente que eu fiz agora, uma das duas últimas. Esse comentário empurra todo mundo para trás, mais uma vez. De novo, esse discurso de que você não pode usar o cola eletrônico no início do processo, cola eletrônica é a última opção. Não, não é a última opção. Vou reforçar o que eu falei na live. Cola eletrônico nunca foi, nunca deveria ter sido colocado como a última opção e como um instrumento da NASA, que é complexo demais para ser usado por uma população tão ignorante e inapta como a nossa. No momento que você aceita esse argumento como verdade, você está validando que nós, na verdade, todos somos inaptos e incapazes, que a gente realmente precisa aprender a contar dois mais dois antes de tentar usar isso no cachorro. Isso é nunca incentivar a população a ser melhor, a estudar mais, a ser mais inteligente, a aprender a usar um equipamento que está longe de ser complexo com o cola eletrônico, porque você é burro demais para fazer isso. Então, se você quer que essa população suba um pouquinho de nível, vamos falar sobre o quão simples é o colar. Sim, não só o colar, mas com qualquer outro equipamento de treinamento. Não tem nada de tão misterioso assim. Eu sei que as pessoas que deixam esse tipo de comentário no meu canal não conscientemente querem prejudicar, mas elas estão prejudicando, mais uma vez, uma audiência que está pronta, preparada para ouvir os benefícios do colar eletrônico. Se o colar eletrônico fosse tão ruim assim, a gente não tinha filas de pessoas querendo fazer treinamento de colar eletrônico, porque esse todo o resto que todo mundo diz que pode fazer não funciona. É muito engraçado isso, porque, de novo, eu poderia aqui entrar na mesma argumentação de onde estão suas provas. Cadê o seu vídeo? Quero, então, que você me mostre esse início. Quanto tempo de processo? Quanto tempo você quer que as pessoas passem tendo dificuldade e sofrendo com seus cães, porque elas não têm a capacidade de intervir? E esse fritando o cachorro no colar, que essas pessoas gostam de usar esse termo, é muito menos do que as pessoas imaginam, tá? Nenhum cachorro morre no colar eletrônico. Mesmo uma pessoa que é inexperiente e erra na hora de trabalhar o colar, mesmo essa pessoa nunca vai prejudicar esse cachorro nesse nível que as pessoas estão imaginando. Não é pôr o dedo na tomada, não, tá? Se você usar o estímulo mais alto possível do colar, ainda assim, seu cachorro não vai morrer, você não vai fazer nada fora da realidade com ele. Tem muita gente que erra e erra muito pior sem o colar, tá? Tem muita gente que erra pelo lado contrário disso, por nunca corrigir, por hesitar demais, por não saber o que fazer, por deixar o cachorro constantemente multiplicar comportamentos errados em cenários diferentes simplesmente porque a pessoa tem medo de errar. Esse medo de errar faz com que esse erro continue sendo cada vez pior. Então, isso sim, empurra o mercado para trás. Para você que deixou esse comentário, para todas as pessoas que pensam do mesmo jeito, e eu sei que, infelizmente, muitos adestradores pensam assim, vocês estão errados, estão errados. Sim, colar eletrônico deveria, sim, entrar no início do treinamento de todos os cães. Qualquer cachorro, desde o dia 1 do treinamento do cachorro, você podia entrar com o colar sem problema nenhum. Não é nada fora da realidade, pelo contrário. Para que deixar esse equipamento para o último estágio? Para que? Para que deixar a correção para o final? Tem muita coisa que você tem que fazer de cara com o cachorro. Tem muita coisa que você tem que limpar nos dois, três primeiros dias de treinamento, que se você não limpar, você vai conviver com isso, você vai potencializar isso mais para frente. Vamos parar com esse discurso de mediocridade, de covardia, e esse discurso de achar que as pessoas não têm capacidade, as pessoas não têm inteligência para isso, elas não sabem fazer. Então, ensinem elas a fazer. Se vocês acham que a audiência é tão estúpida assim, seja um bom professor, então. É hora de você mostrar, então, a sua habilidade de mover essas pessoas na direção correta, em vez de condenar todo mundo à ignorância contínua. E, ai, tadinhos, vamos ficar na coleira lisa, então, durante três meses e depois vamos... Ah, para, gente. Isso não é só no adestramento, tá? Não é. Isso é em tudo. É o mesmo discurso para qualquer outra coisa. Se a gente fosse pensar em cenário de sociedade de forma geral, é a mesma premissa. Eu vou dar um exemplo bem legal para vocês entenderem agora, que não tem nada a ver com cachorro, tá? Por que no mercado brasileiro o empreendedorismo é um problema? Por que aqui as pessoas têm problema em montar seu próprio negócio e começar uma carreira de empreendedor e todo mundo fica preso a ser assalariado? Porque foi embedado na cabeça de vocês. Vocês todos são um bando de ignorantes, inaptos, incapazes de juntar seu próprio dinheiro. E vocês precisam que o governo, mascarado de lei e CLT, guarde o dinheiro de vocês no FGTS, em algum outro lugar que vocês só vão ver daqui a 30, 40 anos, porque vocês são muito ignorantes, vocês não sabem o que vocês fazem com o dinheiro de vocês. É por isso que existe uma diferença muito grande entre países como o nosso aqui e um país como os Estados Unidos, por exemplo, que o empreendedorismo está na alma das pessoas desde a era da colonização. Ninguém guarda o seu dinheiro para você, é você que guarda o seu dinheiro. Então, o que você faz com a população inapta? Você torna ela apta. Como? Educando essa população. Colar eletrônico é a mesma coisa. A proncola é a mesma coisa. A caixa de transporte é a mesma coisa. O treinamento de cães é a mesma coisa. Porque se eu usasse dessa premissa que as pessoas são tão ignorantes para aprenderem a usar um equipamento simples como colar eletrônico, você concorda que elas são ignorantes o suficiente para ter cachorro? Então, elas não podem nem ter cachorro. Porque se elas não têm a noção de como operar um equipamento simples como esse, porque essa pessoa também é ignorante o suficiente e ela não sabe o que ela faz com o cachorro. Então, o que a gente faz com os cachorros? Elimina todos eles? Põe todo mundo na fila da eutanásia, porque é coitado, a população é muito burra, eles não podem mexer com cachorro, eles não sabem. Sejam bons professores. Parem de condenar as pessoas à ignorância e toda oportunidade que essas pessoas têm de chegar perto de um pouquinho mais de conhecimento, clareza e objetividade, vocês empurram lá para trás de novo. Ah, isso é muito complicado, isso é muito difícil, ninguém nunca vai aprender. Vai aprender, sim. Vai e tem aprendido. E tem muita gente que aprendeu a usar o colar, muita gente que tem muito sucesso com o colar, muita gente que mudou de vida por conta do colar. A gente precisa parar com essa síndrome do balde de caranguejo, de um empurrar o outro para baixo o tempo inteiro. Se vocês não estão de acordo com o uso do colar, comece a ser bons professores com outras técnicas. mostre agora que, sem o colar, o que você faz? Não precisa vir no meu canal e dizer que eu sou a pior pessoa do mundo porque eu uso colar, não. Faça o seu canal, mostre como fazer tudo isso sem o colar, sem problema nenhum. Você vai ser um excelente professor, quem sabe? De repente é assim, você para de chamar as pessoas de ignorante, sai do seu sofá e começa a fazer alguma coisa útil para levar essa sociedade para um caminho um pouquinho melhor. já que falou assim, a Iron ficou sendo adestrada desde cinco meses de idade e só piorou o nosso dia a dia. Ontem foi um dia incrível para nós, mas nunca tinha usado a decola. Em duas horas tivemos o controle do Iron. Aí, obrigada, Jack. Jack é a mãe do Iron, tá? Para vocês verem. Então, está na hora da gente parar com essa palhaçada, tá? Natasha falou assim, discurso é para fazer o dono criar dependência da adestral, como você disse, por causa do dinheiro. Com certeza. Prestem atenção nisso. Prestem muita atenção nisso. Quem quer o seu bem vai fazer você evoluir, vai te mostrar uma coisa nova, vai fazer você aprender, vai simplificar essa coisa nova de uma forma que você vai conseguir usar. Ao invés de condenar você à ignorância e à falta de conhecimento para você ficar o resto da vida nesse estado de, ah, eu não sei, ah, eu não posso, ah, sim, tem esse equipamento, mas é muito difícil, eu não vou usar e ninguém vai saber e tem um monte de gente usando errado. Sempre vai ter um monte de gente usando coisa errada o dia inteiro, no mundo inteiro. Sempre vai ter gente fazendo cagada nessa geração e nas próximas que vêm por aí. A gente vai morrer, 200 anos depois, vai continuar tendo gente fazendo coisa errada no mundo. Esse não é o motivo para você não ensinar as pessoas a fazerem as coisas certas. E eu digo mais, quem não para para ser um bom professor hoje, em qualquer categoria, nunca pode abrir a boca e reclamar de quem está tentando fazer isso do outro lado. Pouca gente tenta ser um bom professor, em qualquer categoria dessa vida. Pouca gente tenta. Todo mundo se contenta em dizer ah, isso não tem jeito, ah, as pessoas não vão aprender, ah, elas são muito burras, ah, elas são ignorantes, ah, elas são incapazes. Então você é o culpado disso. Você contribui para isso. Não sou eu que contribuo para o equipamento ter uma reputação ruim, não. São pessoas com esse discurso que contribuem para que boa parte da categoria de pessoas que tem cachorro nunca aprendam. O que você faz? Você pega uma pessoa que não sabe, você coloca na frente dela um cartaz dizendo perigo, isso é perigoso, isso é horrível, seu cachorro vai morrer. Parem com isso. Parem. Se vocês não têm nada para contribuir na sociedade, seja no adestramento ou em qualquer outro lugar, zip, fica calado. Fica sentadinho no banco de trás, quieto. Você não tem nada para contribuir, você fica quieto lá no fundo. Aqui, na linha de frente, já é muito difícil quando a gente quer fazer o nosso trabalho. A última coisa que a gente precisa é de gente com essa âncora na canela, empurrando todo mundo para trás. mas prestem atenção, vocês que são donos de canos, prestem atenção de verdade. Está cheio de gente com esse discurso no mercado, cheio. Cheio de gente que vai fazer vocês acreditarem que qualquer coisa nova que você fizer é um risco e, meu Deus, o seu mundo vai acabar por causa disso, você vai acabar com o seu cachorro por causa disso. Não! Quem não se arrisca, não descobre nada de novo, não aprende nada de novo, não evolui, não anda para frente, vão parar com esse medo. Vocês estão virando numa sociedade acimentada, num pânico de qualquer coisa diferente que vocês podem fazer, o mundo vai acabar. Pelo amor de Deus, gente, chega! O colar eletrônico está aí, todo mundo já sabe disso, tem anos que eu falo sobre esse assunto e mostro todo dia os cachorros aqui. Esses dias ainda teve alguém vindo falar no vídeo que eu postei do Airo com a Arissa que os cachorros quietinhos numa boa no salão e ainda assim, alguém fala que horror, isso é tortura para o cachorro. Tortura! O cachorro está deitado no chão, curtindo uma tarde no salão no ar-condicionado, mas está vendo como qualquer cenário pode ser transformado e visto como uma coisa ruim e isso não tem nada a ver com vocês que estão fazendo de certo, isso tem a ver com medo, pânico, que essas pessoas que fazem tudo errado têm de sair desse quadradinho, dessa prisão psicológica que elas se colocaram de que o universo é tão perigoso que se elas saírem do lugar elas vão morrer e vocês também vão aparecer no lugar, senão vocês vão morrer também. Para, gente, para com essa mentalidade de pânico, pelo amor de Deus, cara, não tem nada, nada fora da realidade no colo eletrônico, não é difícil de usar, não é difícil de usar. Qualquer pessoa pode aprender, qualquer um pode aprender a usar um colo eletrônico, qualquer um pode aprender a usar uma prongue, qualquer um pode trabalhar o cachorro na caixa, qualquer um. Ontem foi um exemplo legal, a gente teve o nosso encontro da aldeia que foi massa, todo mundo veio com o seu cachorro, a gente estava num dia de clima ruim, frio, o parque estava lotado, tinha um monte de cachorro solto, bicicleta, a gente passando e todo mundo estava ali, todo mundo fez a atividade que tinha que fazer, todo mundo, a gente deu uma volta no parque inteiro, sem nenhum problema. Por que eu fiz esse encontro? Para mostrar que é possível, para vocês experimentarem isso também, não é só para vocês me verem no vídeo fazendo não, para vocês experimentarem essa sensação. É real, é possível, não tem mistério e todo mundo pode fazer. Deixa eu ver, eu estou atrasado, deixa eu ver os comentários da galera aqui. Obrigada, galera, por terem entrado aqui, terem vindo, deixa eu ver, deixa eu ver, aonde que eu parei, que foi o último comentário que eu li, deixa eu pegar o de todo mundo, é aqui, quem foi que tinha falado aqui? André, eu acho que falou, deixa eu ver, ah não, André falou o problema do poder aquisitivo dos tutores, não é, posso falar André, pare de ver isso como um problema, tá? O poder aquisitivo dos tutores não é problema seu, é problema dele, e o poder aquisitivo das pessoas é ditado pelo que a gente define como prioridade, para muita gente o colar vai ser uma prioridade, porque ela quer realmente de fato ver o cachorro melhorar, para outras pessoas a prioridade vai ser a feijoada de sábado, a feijoada de domingo, o churrasco com os amigos, a viagem para a praia, dinheiro é uma questão de prioridade, você põe dinheiro no que você acredita ter valor, e se a pessoa não vê valor nisso aí, ela não vê valor no treinamento do cachorro dela, ela não está tão interessada em ver o cachorro dela evoluir, então pare de se preocupar com o orçamento do seu cliente, se preocupe em mostrar um trabalho bacana, legal, e o cliente que tem que pensar se aquilo é uma prioridade para ele, se você diluir o preço de um colar eletrônico pela vida do cachorro, ele é muito barato, e pela quantidade de estresse que você nunca mais vai ter, pela tranquilidade que você vai ter com o seu cachorro, ele vale a pena, e vale muito mais a pena do que o iPhone 13, que está todo mundo gastando dinheiro aí, 13, 14, sei lá o número do iPhone agora, André falou, exatamente, vai lá e faz seu canal, exato, todo mundo que discorda é livre hoje em dia para fazer um canal do YouTube, para vir no Instagram, mostrar o seu trabalho, formas de alcançar audiências diferentes são infinitas, mas mostre, fale assim, beleza, olha, eu não estou aqui para mostrar que eu não preciso de colar eletrônico para nada, eu vou mostrar os cachorros aqui fazendo tudo maravilhosamente bem, se eu colar, eu vou ser a primeira a aplaudir, vou ser a primeira a te ajudar no seu trabalho e jogar seu trabalho para frente, agora, esse tipo de atitude que é o que eu chamo de agressividade passiva que acontece constantemente na internet, normalmente vem de pessoas que não fazem isso, tá? Dane falou, Raquel, o cachorro precisa andar necessariamente atrás, na guia ou apenas andar do lado, isso já está bom, o meu anda do lado, sempre do lado esquerdo, mas às vezes avança um pouco, depende do que você quer, tá, Dane? Depende do que você quer, eu gosto que o cachorro fica um pouquinho mais para trás, mas se você, porque o seu cachorro fica no raio de visão, você fica no raio de visão dele, você está sempre aqui, onde o olho do cachorro consegue ver, tá? Mas, se você, essa coisa do seu cachorro avançar um pouquinho de vez em quando para frente, vai limpando isso, tá? Vai limpando isso aos pouquinhos. Lorena falou, já coloquei o colar em mim, me deu vontade de usar na minha frente. A gente tem essa vontade às vezes, Lorena, não vou mentir não. Dane falou, boa tarde, você ficou muito com esse, obrigada, Dane, obrigada de coração, quem mais falou aqui? Obrigado, André, obrigada. Então, assim, o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte, cuidado, tá? Vocês vão ouvir muito isso, vocês vão ouvir isso de muita gente o tempo inteiro, e infelizmente vocês vão ouvir isso de adestradores também, tá? Cuidado com esse papo de não pode corrigir o cachorro logo de cara, não seja firme demais, seja firme sim, você precisa ser, tá? Isso é três segundos do seu dia, você tem o dia inteiro para compartilhar momentos aqui, assim, um cachorro assim com você que vai estar de boa, curtindo um privilégio em cima do sofá, você vai ter boa parte do seu dia para curtir coisas bacanas com o seu cachorro, deixar de corrigir o cachorro no momento específico, porque você acha que aquilo vai fazer o cachorro escalar, vai fazer o cachorro piorar, é balela, é bobagem, é desculpa para não fazer o que você tem que fazer, empurrar a sujeira para baixo do tapete, só faz com que a sujeira acumule cada vez mais, então, de novo, não tem mistério, gente, não tem mistério em equipamento de treinamento, hoje, mais do que nunca, não tem mistério, há 10 anos atrás, 15 talvez tivesse, mas hoje, o que mais tem é gente na internet falando, mostrando sobre cola eletrônica, tem um milhão de tutoriais no YouTube sobre cola eletrônica, de todos os modelos que você imaginar, tem uma série de pessoas bacanas falando sobre isso, tem muita gente falando sobre isso, então, a informação está aí, mas o ponto que eu quero que vocês se apeguem aqui é o seguinte, parem de procurar a resposta de vocês na maioria, eu já falei isso em outras lives aqui, às vezes, a gente fica tentando validar o que é certo e o que é errado com o volume, volume nunca vai ser a resposta, posso falar para você, eu quero dizer um exemplo bem simples do porquê não, todo o país é governado por menos de 150 pessoas, qual o tamanho da população de cada país? veja aí se é a maioria que conta ou não, é a opinião da maioria que conta ou não, é o certo e o errado, é quem define o certo e o errado, a coisa tem que fazer sentido para você, numa família, numa unidade de família, normalmente, você tem uma pessoa que encabeça uma família, numa empresa, você tem um chefe e um monte de funcionário, o que isso representa para vocês? É uma decisão que é certa e normalmente não é de todo mundo, se você for em qualquer empresa e perguntar para um quadro de funcionários de 200 pessoas o que eles acham de ter três horas de almoço, provavelmente todos eles vão dizer que é a melhor coisa do mundo, mas o chefe vai fazer o quê? Não, é uma hora de almoço só, ah, eu não, o chefe está errado, ele é tirando, porque todo mundo diz que é legal ter três horas de almoço, é a mesma premissa, tá? Mesma coisa, mesma coisa, então assim, acreditar que a opinião correta está sempre na boca da maioria é um erro, é um erro, não existe nenhuma sociedade regida pela maioria, ao contrário do que muita gente imagina, não tem isso, normalmente as decisões de certo e errado estão na mão de poucos que tem um pouco mais de visão para enxergar, se as pessoas escutassem um pouco mais, prestassem um pouco mais de atenção nisso, a gente não estaria onde a gente está, no adestramento hoje em dia, patinando essa altura do campeonato 2022, patinando com comentário desse tipo, que pelo amor de Deus não deveria existir mais, essa altura do campeonato, esse argumento de que, ai, o colar, tem um monte de gente que usa errado e faz um milhão de coisas erradas, problema de quem faz errado, problema de quem faz errado, aprenda a fazer certo, você está com dificuldade com o colar, comece pelo manual, todo o colar vem com manual de instrução, não tem um número certo, de estímulo certo, que a pessoa escreveu aqui, as pessoas não sabem nem o nível para usar, leia o manual, segundo, chame um profissional capacitado, experiente no colar eletrônico, que vai te mostrar como usar, terceiro, use o colar, em algum momento você vai errar, todo mundo erra em algum momento no colar, você errando o que se aprende, ah, errei uma vez, nunca mais vou usar, é a mesma premissa de uma pessoa que compra uma caixa de transporte para um cachorro e na primeira noite ele faz cocô dentro da caixa e a pessoa desiste, ai, não deu certo, você tentou uma vez só, está faltando resiliência, persistência e um pouco de perspicácia em vocês para entenderem como é fácil enganar as pessoas, como é fácil pegar de novo nesse lado emocional e falar, olha, quanta gente fazendo errado, então vamos lá, me mostra, cadê essas pessoas todas fazendo errado, será que é isso mesmo? Porque cadê todo mundo fazendo errado? Tem exemplo? Claro que tem, mas cadê? Não é mais importante a gente evidenciar quem faz certo? Olha quanta gente faz certo, quantas pessoas estão tendo um puta de um sucesso legal com o colar, quantas pessoas tiveram uma evolução fantástica com o colar, e aí, essa galera não conta? Ah, não é a maioria, né? Então assim, a maioria vai dizer para você colocar o seu cachorro no peitoral, a maioria vai dizer que o enforcador já tem um nome que enforca cachorro, a maioria das pessoas vão dizer para você que colocar o cachorro no place é maus-tratos, que coitado dele, que ele não pode se mover, a maioria vai dizer para você que shopping não é lugar para cachorro, e aí que absurdo você levar o cachorro num salão de beleza ou num restaurante, ele não pode correr, ele não pode brincar, que é errado o cachorro não dar oi para todo mundo na rua, isso é o que a maioria vai dizer, tá? Eu quero saber se a maioria vai pegar o seu cachorro, que destruiu a sua casa inteira e vai resolver o seu problema, não, né? E essa maioria não tem vídeo para te mostrar o resultado dos cachorros que são treinados assim, né? No algodão doce e, ai, tá aqui, ó, como eles são bonitinhos, são bonzinhos. Vamos acordar para a realidade. Chega desse discurso de fraqueza, chega desse discurso de inaptidão e quem aceita esse discurso está assinando um atestado de ignorância, tá? Ah, e fulano disse que o colar eletrônico é muito difícil, é muito complicado, então eu nunca mais vou usar o colar. Por quê? Porque você é burro, você é inapto, você é ignorante, você é incapaz. André falou aqui, as pessoas querem animais desequilibrados igual aos próprios donos, sem regras. E aí vira, então, exatamente é isso aí. Existe, talvez, aí uma tendência a manter as pessoas nesse mesmo lugar que toda vez que você tenta dar um passo para fora desse quadradinho, aí a pessoa empurra você de volta para dentro. Ele falou, inclusive aprendi em cursos técnicos para tornar o cliente dependente. Os meus trabalham junto comigo para aprender a replicar tudo o que eu faço. Está vendo? É legal você ter dito isso, porque tem muita gente que vai pegar uma de adestrador e ensinar isso, porque ele acabou de falar aí, tá? Tem empresas que o foco da empresa é esse aí, fazer o cliente ficar dependente de você, fazer o cliente nunca evoluir. Então, nunca esqueça, se a estratégia de marketing é real. Arthur falou que esses dias não me deixaram entrar no parque com a minha American Bullion porque estava com focinheira. Porque ela estava de focinheira. Estou vendo aí. você vê como é a premissa das pessoas, né? É sempre colocar você, empurrar você para trás, é sempre dizer o que você não pode fazer. caixa e prongue mudaram a minha vida para muito melhor. Eu, com certeza, não estaria mais com os meus cachorros se não fossem a caixa e a prongue. Está vendo? É legal vocês compartilharem isso aqui, porque as pessoas precisam ouvir isso. Infelizmente, as pessoas que fazem um mundinho de cabeça das... É empurrar você para trás mesmo. O pessoal empurra você para trás nessa situação. Ela falou que você é top formidável. O poder dessas palavras influencia muito. Obrigada, querida. Eu acho que eu tento abrir os olhos de vocês um pouco, tá? Eu não consigo aceitar isso calada de ver as pessoas escutarem esse tipo de argumentação e empurrar pessoas que já passaram por muita dificuldade com seus cachorros para trás. Eu acho isso... Isso sim é uma crueldade muito grande. Flávia falou, tortura, tortura você acorrentar o cachorro e dizer que ele morde. Tortura abandonar o cão e não tentar utilizar a ferramenta correta. Qualidade de vida para todos. Com certeza. É louco isso, porque esse comentário dessa moça está no vídeo, inclusive. se você ver esse vídeo foi o vídeo que eu fui no salão esses dias. Está lá. Então, é engraçado como as pessoas têm essa visão, né? Essa ideia de que tudo que beneficia e que inclui o cachorro na vida humana real, tudo que promove calma e tranquilidade para o cachorro é colocado na frente de vocês com uma embalagem de crueldade, né? Mesmo quando visivelmente você vê o cachorro assim, olha aqui, olha. Esse cachorro aqui foi treinado no colar eletrônico aqui. Hoje em dia ela é uma cachorra bem mais velha, mas aqui, olha. Então, assim, ai, coitado, né? O cachorro só sofre, né? Cara, que loucura, né? Que loucura o que a gente vive hoje em dia. Que loucura o que é essa engenharia social, essa coisa que move com a cabeça das pessoas num estágio, assim, que é assustador, na minha visão. É assustador cair nessa armadilha, de verdade. eu quero muito que vocês abram a cabeça de vocês e percebam quando essas coisas acontecem. Percebam porque os exemplos estão em todos os lugares. Qualquer pessoa, se vocês se basearem sempre no que a maioria está falando, vocês vão cair numa armadilha atrás da outra. Ai, as minhas me falaram que as pessoas perderam a capacidade de colocar regras até nos filhos, quem dirá nos cachorros. Pois é, e eu acho que, assim, não só isso, né? Mas é impedir que as pessoas evoluam. A gente atravessou o limite do não quero mais empurrar, mas toda vez que as pessoas tentam aprender coisas novas, evoluir um pouco, elas são imediatamente censuradas, elas são assustadas, elas são empurradas para trás, porque como assim? Quem é você para aprender o colo eletrônico? O que você sabe? Você não é treinador. Quantas pessoas já me falaram isso? Ah, Raquel, acho que só quem poderia usar o colo eletrônico é um adestrador. Então, se não faria sentido nenhum existir um equipamento para ser usado a longo prazo com um cachorro que só pode estar na volta do adestrador, vocês estão loucos, gente, pelo amor de Deus. Isso de verdade é você colocar a sociedade de forma geral num patamar de ignorância lamentável, que não é real. As pessoas não são tão burras assim, não, cara, não são. Carine falou assim, quem fala assim crescendo assistindo o filme Beethoven? Ah, com certeza, com certeza. Acho que tem esse alemita aí de Hollywood. Vitor, meu bem, um beijo pra você. Tem o elemento de Hollywood que romantizou muito a ideia dos cachorros e ao longo dos anos fez as pessoas acreditarem que ah, esse cachorro perfeito, maravilhoso, que vai lá fora e faz xixi em volta e deita no tapete da sala enquanto você faz sua torta de maçã. Ele nasce pronto, né? Ele não nasce pronto, cara. O treinamento dos cachorros envolve muito estresse. A gente estava ontem no encontro e eu estava conversando com as donas do ar e a gente falou isso. Envolve muito estresse. Foi um dia de muito estresse pra todos os cães que estavam ali. Porque é um desafio grande, mas eles precisam passar por isso e é assim que eles aprendem, é assim que a gente aprende. Não existe nenhum processo de aprendizado sem estresse. Ele existe, ele tem que existir. E se vocês acreditarem que o mundo ideal pros cachorros é um mundo sem estresse, vocês vão, vocês nunca vão materializar o que vocês querem. E maioria, gente, lembrem disso. A opinião da maioria sempre vai levar vocês pro abismo. Se a maioria tivesse com razão, a gente não estava onde a gente está hoje. Em nenhuma sociedade atual. Nenhuma. O comportamento das pessoas hoje no universo social é catastrófico. Por quê? Porque a maioria segue a opinião da maioria. Parem com isso, gente. Parem. As coisas excepcionais no mundo, as coisas fantásticas no mundo não estão em todos os lugares. Elas são pérolas raras. É por isso. Pedra preciosa é o melhor exemplo. Por que a pedra preciosa mais valiosa é aquela que você quase nunca encontra? Porque é ali que você vai encontrar o valor diferente. É lá que você vai encontrar uma coisa que você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, comecem a lembrar disso, tá? Karine falou ontem, foi incrível. Vários cães no parque com 550 estilos e eles ali. É vida real, cara. Foi muito legal. E a gente vai fazer isso com fé em Deus todo mês. Eu quero muito que vocês vivam isso. A ideia desses encontros é que vocês participem desses momentos e não vejam só esse vídeo porque todo mundo deveria poder fazer isso. Todo mundo deveria poder ir no parque dia e domingo independente da quantidade de gente que tem lá e fazer uma caminhada legal e curtir um dia bacana na natureza. Todo mundo pode fazer isso. Não tem mistério. Treinamento de cachorro não é tão misterioso assim, não. Eu sempre disse que é uma coisa simples. Motivar o que você quer e corrigir o que você não quer. Se vocês entenderem isso a vida de vocês vai ficar bem mais fácil. Parem de seguir o fluxo. Parem de seguir a maioria. Parem de achar que o discurso mais bonito é o que vai te dar o melhor resultado. Não é assim. A opinião da maioria sempre vai levar vocês para o precipício. Comecem a procurar as pedras preciosas. Elas existem. Elas estão aí. E elas são as pedras que vão fazer vocês evoluírem. Tem uma coisa nova sobre treinamento que você não sabe? Aprenda. Tem profissional para te ajudar a aprender. Tem vídeo para te ajudar a aprender. Enfia a cara e vá tentar fazer. Não é tão difícil assim. Eu ainda acredito que o ser humano é inigualável. Eu acredito que todos nós temos habilidades absolutamente fantásticas. A gente não vai mais para frente porque nós todos fomos convencidos que nós somos um bando de inaptos e ignorantes e nós não somos. Existe dentro de nós uma habilidade enorme de sermos muito melhores do que nós somos. E o colar eletrônico é mais um teste para vocês. Aprendam. Não é difícil. Quer aprender uma coisa nova? Estude. Aprenda. Você vai conseguir fazer sim. Parem de acreditar que vocês não são capazes. Vocês são. E parem de comprar ideia que vem dentro desses comentários aí. Isso não é um ataque pessoal a ninguém. Mas eu acho importante a gente falar sobre esse assunto porque isso influencia muita gente, infelizmente. Muita gente que estaria numa curva de aprendizado legal chega num comentário desse e começa a se questionar. Então não se permitam se questionar por decisões certas porque um estranho ou outro fez um comentário diferente, fez uma coisa que fez você reconsiderar o que você estava fazendo. Parem de reconsiderar a opinião de vocês por qualquer comentário de qualquer pessoa que escreve uma besteira por aí não. Vocês sabem o que vocês vivem na vida real de vocês, vocês sabem o que vocês querem para vocês e para os seus cães. parem de dar crédito para quem não merece crédito. Flavinha, de ser o treinamento do Iron, nunca ficaríamos tão próximos de cães com tantas distrações, tantos estímulos para deixar ele fora do eixo. Esse povo me misa e tudo. Ficam se iludindo. Exato. As pessoas não querem muitas vezes acreditar no potencial delas. Muito tempo atrás eu postei até um livro, uma página de um livro que eu estava lendo falando sobre isso. O maior medo das pessoas não é fracassar. O maior medo das pessoas é acreditar que elas podem ser fortes. Encarar essa versão delas que é mais forte, mais resiliente, mais capaz. Esse é o grande medo das pessoas. As pessoas têm medo de serem excepcionais. Então, a gente precisa encarar isso como uma realidade. Parem de ter medo de serem excepcionais. Vocês são melhores. Vocês são muito melhores do que vocês imaginam. Mas, se vocês se permitirem, vocês vão ficar naquela corrente que representa aquele meme que muitos de vocês já devem ter visto. que é um cavalo enorme amarrado em uma cadeira de plástico. Aquilo ali representa a prisão mental das pessoas. Ele pode sair dali a qualquer momento. Ele não sai porque ele acredita que aquela cordinha ali não deixa ele sair. Vocês não são animais irracionais. Vocês são pessoas com um intelecto maravilhoso. Usem esse intelecto a favor de vocês. Parem de cair nessas armadilhas. Parem mesmo. Isso, ele falou, isso é o copia de vocês. Sempre é para o campo do mundo real. O dia a dia não é um ambiente controlado. Exatamente. preparem seus cachorros para a vida real. A vida real tem surpresa, tem estresse, tem coisas novas o tempo inteiro. E você, é onde você se testa como dono de cachorro, como a pessoa que conduz aquele cão. Onde você testa a sua habilidade de reagir e atuar de acordo com o que o ambiente propõe. E é onde você vai aprender o quão valioso é você masterizar a correção. O quão valioso é você estar em um ambiente como esse, onde você pode chegar e dar uma correção no cachorro efetiva de três segundos e fazer o seu programa inteiro funcionar muito bem. A gente teve esse exemplo ontem lá também. Então, mundo real, saiam da bolha, comecem para o mundo de verdade. Vocês vão entender como a opinião da maioria não vale nada e o quão bom vocês podem ser na hora que vocês desatam esse nó de dependência, de validação, de opinião alheia e vocês começam a andar para frente de verdade. Sejam as pedras preciosas, não mais uma areia na praia, tá? Eu preciso ir, gente. A gente se vê em breve no próximo vídeo.